Oi, eu estou de saída de casa para ir para o jornal escrever dois artigos, um para o Estadão em quarta-feira e outro para publicar até hoje à noite no blog do Neumany, no portal do Estadão. Mas eu queria antes cumprir uma obrigação minha de cidadão, de brasileiro, que é agradecer a cada um dos 57 milhões e mais de 700 mil eleitores que tomaram o poder na democracia brasileira, confrontando a ditadura das organizações criminosas ditos partidos políticos, enfrentando o desafio dos fundos eleitorais financiados por nós de bilhões de reais, desmoralizando a tirania partidária no tal horário eleitoral que não é gratuito, é obrigatório, não ride na TV, acabando com essa farsa de debates entre oito, nove candidatos que depois terminam em nada, porque o Bolsonaro fez uma campanha com um milhão e duzentos mil reais, não foi em um debate e sequer fez campanha. E quero saber até quando Raul Júnior vai ficar escondendo qual foi a verdadeira intenção de Adélio Bispo de Oliveira ao esfaqueá-lo. Pois bem, cumprido esse dever, agradecido a você, aí eu me lembrei aqui no café da manhã com Isabel, de uma palavra que eu adoro, eu sou um nordestino, falo sempre a gíria nordestina, mas tem uma palavra paulistana que eu adoro, é tranqueira, e fiquei pensando nas tranqueiras de que você eleitor brasileiro nos livrou. já imaginou Boulos, ministro, Gleisi Hoffmann, o conselho político do governo, Lindbergh Farias mandando na república, Roberto Requião, toda essa petesada, Dilma Rousseff escorraçada brilhantemente pelo eleitorado mineiro, quarto lugar, numa disputa de duas vagas, Dilma Rousseff mandando de novo e presenteando o país com aquelas pérolas do Tatibitati. Já imaginou isso tudo? Zé Eduardo Cardoso está escondidinho, de volta ao Ministério da Justiça, falando grandes pérolas, e todos esses colegas artistas e intelectuais pegando de novo o dinheirinho nosso para viver no luxo e fingir que apoia o povo, apoia o povo, pois é, aliás, além daqueles eleitores que sufragaram o capitão, eu também quero lembrar que se Márcio França, governador de São Paulo, do PSB, tivesse vencido a eleição em São Paulo, todos esses que eu citei, que foram desempregados pelo povo, eles estariam aqui em São Paulo, eles estariam no Palácio dos Bandeirantes e nas secretarias, a começar pelo poste do Lula, o Fernando Haddad. Além disso, a hora que o Lula fosse solto, ele seria, né, fosse solto, ele seria ministro do Haddad, falso presidente, presidente de fancaria, ou, como o Haddad perdeu, se o Márcio França ganhasse, quem sabe, chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Eu não tenho muitas ilusões em relação a João Dória, mas João Dória, pelo menos, é uma perspectiva de que São Paulo se transforme numa espécie de esconderijo, de valha-couto, de buraco, onde os ratos se escondem e para o qual estão voltando. Joaquim Barbosa, que declarou seu voto. Rodrigo Janot, que mostrou que sempre foi petista, quando estava na Procuradoria Geral da República, e enganava todo mundo com aquele papo de perseguição aos corruptos, como se o PT não fosse o partido mais corrupto do mundo. Como se, até hoje, nenhum petista reconheceu o absurdo que foi a roubaieira, que começou lá na prefeitura de Campinas, na prefeitura de São José dos Campos, e terminou quebrando a Petrobras, que terminou levando 14 milhões de brasileiros ao desespero do desemprego. Pois então, por exemplo, no caso da TV Cultura, eu acho muito difícil que a democracia retome o lugar lá, porque lá é um conselho, esse conselho é controlado por gente como Belisario Santos Júnior, que estava entre os pseudo-juristas, na verdade, criminalistas, ou seja, advogados de bandidos do colarinho branco, do Cláudio Maris, Cacai, o advogado que foi lá defender o Adélio, e o doutor Belisario, que participou da retirada do Augusto Nunes, da ancoragem do Roda Viva, e agora a cultura completamente controlada pelo PT, e aí você já imaginou o que seria se o Márcio França continuasse, mas você ainda não sabe bem o que é que pode acontecer com o Dória. De qualquer maneira, dessas tranqueiras, nós já nos livramos. Agora, todos eles vão para a oposição. Vão fazer uma oposição leviana e responsável, o primeiro ato vai ser pedir o impício do presidente eleito por você, por quase 60 milhões, vamos acabar com essa conversa que não foi, foi uma votação avassaladora, e essa votação confirmou a supremacia do povo, todo o poder emana do povo, e em nome dele é exercido. Eu volto aqui a dizer, eu sou demo, povo, não sou cracia, Estado, governo, sou povo, sou você, estou entre vocês, e agradeço a você, novamente, a oportunidade agora, que eu vou ter de dizer, sem repetir completamente o Cid Gomes, Lula, Lula, você perdeu, eu digo você perdeu playboy, ou você perdeu babaca, porque o Lula perdeu para a sua egolatria, para a sua egomania, perdeu para uma estratégia absurda, de usar um preposto, um poste, um boneco de ventrílogo, que perdeu, 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 bom, você, se gostar, deste vídeo, por favor, dê um like, e ainda, se inscreva no meu canal, porque aí você vai passar a ser informado, quando eu gravar e publicar os próximos, direto ao assunto, em pé.